Eu não sei nem por onde começar esse vídeo, gente. Eu me recuso a acreditar que isso tá acontecendo. O ministro Barroso, ele concedeu uma liminar de 60 dias, suspendendo o nosso piso salarial da enfermagem. E como eu disse antes, eu me recuso a acreditar que isso tá acontecendo, gente. É uma sensação que eu tô sentindo, eu não sei nem explicar pra vocês. Ele defende, né, pessoal, que é necessário avaliar primeiro quais são os impactos que vai ter no setor de saúde e pelos riscos de fechamento de leitos e demissão em massa. Ele quer explicações sobre os impactos financeiros que vai ter nos hospitais, sendo que isso já foi estudado lá atrás, né. Eu realmente tava acreditando, né, não só eu, mas todo mundo da enfermagem, que a gente passou por todas as etapas, né, que precisava tanto da Câmara, da Advocacia Geral da União e todos falando que o nosso piso, né, é constitucional. E mesmo assim, ele ainda suspendeu, a gente deu essa liminar aí pra suspender o piso por 60 dias. E assim, eu não tenho muito o que falar não, pessoal, porque eu tô bem chateada mesmo com tudo que tá acontecendo, porque a enfermagem não tem um minuto de paz, né. É uma luta aí de 30 anos pra gente conseguir um piso salarial. E assim que a gente consegue, né, antes dessa liminar, os hospitais já não pagaram, né, 98% dos hospitais não pagaram o piso salarial. Já aconteceram algumas demissões, algumas mudanças, mudanças de horários, assédio moral e várias outras coisas. O hospital mesmo que eu trabalho vai mudar o horário, tirar as nossas folgas, trabalhar 12 por 36. Gente, a rede privada, elas lucraram bilhões na pandemia. E não só na pandemia, elas lucram isso há muito tempo. E o Barroso, ele quer ouvir os hospitais privados, quer ouvir os estados, mas ele não quer ouvir a enfermagem. Ele, na liminar que ele concedeu, em momento nenhum ele fala que quer ouvir a enfermagem. Ele só fala, né, que os impactos vão ser muito grandes e que pode correr riscos de fechar hospitais. É, pessoal, é isso que a gente tem. Ele ainda fala, pessoal, que na liminar que os hospitais privados que tiverem condições e quiserem já pagar o piso salarial da enfermagem, pode e deve. Ai, isso é pra rir, né, porque eles não estão querendo pagar nem com lei. Agora você imagina com uma lei suspensa, você acha mesmo que isso vai acontecer. Eu acompanho o enfermeiro Gilmar Júnior no Instagram e eu aconselho vocês também a acompanhar. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Ele fez uma live agora há pouco e, assim, muito chateado também. Eu acho que hoje a enfermagem brasileira tá completamente chateada, né? Acho que todo mundo é uma sensação mesmo de luto, né? E ele nunca antes tinha falado de greve e, nesse momento, ele fala, sim, em apoiar uma greve nacional da enfermagem. Porque eu acho que só assim a gente vai conseguir mostrar o nosso valor. Porque eles estão brincando com a nossa cara, né? Estão achando que a gente é palhaço. Porque, gente do céu, não é possível. Eu não tenho muito o que falar nesse vídeo, gente. Minha sensação é mesmo de revolta. Eu acho que todos vocês devem estar assim como eu. A hora que eu vi isso, eu falei, gente, eu me recuso, me recuso a acreditar. E, infelizmente, daqui 60 dias, né? Tá suspensa aí por 60 dias. Lembrando que até lá, né? Já vai ter até passadas as eleições, né? E alguns deputados que estavam do nosso lado, meramente interessados em votos, nem vai estar mais. Porque as eleições já passaram. Ai, gente, é incrível. Eu acho realmente que devemos pensar, sim, agora em greve mesmo. Greve nacional. Temos que ter os nossos sindicatos, né? Apoiando aí. Porque só assim eles vão perceber a importância da enfermagem. Porque uma greve nacional para tudo, né? Para tudo. Aí eles vão ver o tanto que a enfermagem é importante. Aliás, eles sabem, né? Que a enfermagem é importante. Eles sabem. A questão é que a gente ainda era meio bobinho. A gente trabalhava como escravo para essas pessoas. Mas agora não vai ser assim mais. Não vai ser. Porque a enfermagem sabe dos seus direitos. E a gente vai continuar lutando. Lutando. É aquela coisa que a gente fala, né? Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Acho que é isso, né? Nem sei se é isso que fala. Mas, enfim. Bom, pessoal. Eu me despeço de vocês nesse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal. Curtam esse vídeo. Compartilhem com seus colegas. E ative a notificação, né? Porque assim que eu tiver notícias sobre o nosso piso, eu trago aqui para vocês. Deixem nos comentários também a sua indignação com esse piso. É isso aí. Um beijo e até mais.